O Saber Direito dessa semana é sobre direito de empresa. Se você tiver dúvida sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Joaquim Fernandes, sou advogado, aula de Direito Empresarial. Matéria de hoje, tipos de sociedade empresarial. Vamos lá. Nós vimos nas aulas antecedentes que eu já sei quem é um empresário, eu já sei que aquele que exerce uma atividade própria de comércio pelo Código vai ser o empresário e nós tratamos apenas do empresário, da figura do empresário, ou seja, considerando-no apenas individualmente. Agora, nós temos que entender, já que nós partimos dos princípios de que quem é o empresário individualmente, as atividades que ele vai exercer, quem não pode ser empresário, das incapacidades, eu agora vou ter que aplicar estas regras, este pensamento de empresário, vou aplicar para as sociedades comerciais, perdão, sociedades empresariais. Então, vejam só. O que é uma sociedade empresarial? Existe uma expressão latina, eu não gosto muito de utilizar expressões latinas, mas esta linha especial, ela é absolutamente adequada ao caso em debate que é sociedade empresarial, que é afecio societatis. O que significa isso? Afeição entre sócios. Esta regra de afeição entre sócios é que é a redação central do artigo 981, do Código Civil. Vejam só, olha como é importante essa tal afeição entre sócios. Celebram o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e, a partir entre si, dos resultados. Então, vejam. Evidentemente que para a criação de uma sociedade empresarial, as pessoas devem ter um fim comum. Claro, não é só o lucro, não é só o resultado que a empresa vai produzir. Nós precisamos também entender o seguinte, quando eu e mais outra pessoa ou mais outras pessoas vamos constituir uma sociedade empresarial, claro, nas tratativas iniciais, o que nós vamos estabelecer? Bom, qual é o objeto da sociedade? Ah, definimos o objeto? Vamos lá. Todos aqui que estão participando desta sociedade são capazes? Possuem algum impedimento para figurar como integrante desta sociedade? Eu ainda vou evitar a expressão sócio, porque nós estamos, primeiro vamos definir sociedade para depois definir as pessoas que integram sócios. Muito bem, então nós estamos discutindo a criação de uma empresa. Vamos constituir uma empresa. Não tem impedimento, não tem incapacidade. Definimos o objeto, sei qualificar as pessoas que a integram. Vou definir qual é o capital desta empresa. Mas, fundamentalmente, existe neste momento e deve permanecer, ou pelo menos deveria permanecer ao longo do tempo da existência da empresa, a afeição entre os sócios. Mas o que é a afeição entre sócios? Ora, o próprio nome já diz isso. Os sócios, além de quererem a empresa, além de quererem o resultado da empresa, além de colaborarem conjuntamente para o bom desenvolvimento da empresa, obviamente, devem manter uma relação harmoniosa. E veja, aqui nós não estamos discutindo aspectos morais, éticos, sociais, não é isso. É que é muito comum, muito provavelmente muitos dos senhores devem ter visto disputas entre sócios, brigas entre sócios, às vezes de mesma família, às vezes parentes, às vezes absolutamente estranhos entre si, mas, mas, precisam querer o bem comum da sociedade. Esta é a regra elementar de qualquer constituição societária. A afeição entre os sócios, que não é só o querer bem, não é isso que a doutrina quer trazer, não é isso. É o desejo de todos pensarem coletivamente para o bom andamento da empresa. E é tão importante isso, gente, que é o seguinte, quando a afeição entre sócios começa a sofrer um estremecimento, começa a sofrer abalos, começa a uma disputa muito grande entre sócios, por certo, que o resultado, o trabalho, o desenvolvimento da sociedade, fica, começa, não vou dizer fica, mas começa a ser prejudicado. Então, a primeira coisa que eu tenho que imaginar é que, para integrar a sociedade, além das regras legais de não ter impedimentos, estar em plena capacidade civil, eu tenho que ter, com os outros integrantes, a ideia, o desejo de querer que a sociedade se desenvolva regularmente. Tanto assim, que quando eu falo do artigo 981, ele está implicitamente carregando esta afeição de sócios, ele está carregando esta identidade que eles devem ter para a manutenção da sociedade. Por quê? Porque, quando eu crio uma empresa, quando eu estou criando uma empresa, eu posso criar uma empresa, hoje em dia, muito claramente, com um propósito específico. Empresas de propósito específico. Estou criando uma empresa para tal situação. Estou constituindo uma empresa para integrar a constituição de um consórcio de empresas, uma figura muito presente em direito administrativo, principalmente, principalmente, no que diz respeito a licitações. Então, você, muitas vezes, tem em um consórcio a criação de empresas de propósito específico para integrarem a formação deste consórcio. Pois bem, quando eu vou avançando na discussão do artigo do Código Civil, no artigo 981 e seguintes, eu vou observando o seguinte, vejam. Quando eu vou para o 982, está lá. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário. Ora, é evidente que, para eu dar essa denominação de sociedade empresária, eu tenho que ter o objeto no exercício de uma atividade empresarial. Às vezes, parece que o texto legal está redundante ou está falando alguma coisa tão clara que não precisaria essa explicação, mas, na verdade, é porque eu preciso entender duas coisas. Lembrem-se que, quando nós tratamos, na primeira aula, sobre quem é e quem não é empresário, quem pode e quem não pode ser, o que eu defino como empresário, uma das questões que nós colocamos lá naquela aula, na primeira aula, foi a seguinte. Olha, o empresário é aquele que exerce atividade comercial, empresarial, atos de comércio. Muito bem. E que o empresário rural, ele está excluído, como também está excluído o exercício de atividades relacionadas à produção científica, literária e artística. Ora, esta mesma regra, eu posso trazer e aplicar para a disposição contida no artigo 982. Por quê? Porque ele diz claramente que o exercício de atividade de empresário, sujeito a registro, eu obedeço às regras do 967. Ora, quando eu tratei do registro da inscrição, eu disse o seguinte. Olha, o empresário, ele precisa fazer a inscrição. Ele precisa? Precisa. Ele deve? Deve. Mas se ele não fizer? Bom, esse é um outro problema. Nós vamos discutir mais tarde. Mas, se para o empresário eu tenho a necessidade do registro, eu tenho a necessidade da inscrição, eu tenho a necessidade de uma série de regramentos tratados a partir do artigo 967, obviamente, para as sociedades empresariais, eu também devo aplicar de maneira correta e adequada o que está disposto no artigo antecedente no 966, assim como no 966 e também no 967. Por quê? Porque eu não posso dissociar, eu estou apenas pegando o empresário que está integrando com outras pessoas uma sociedade empresarial. Por isso que quando eu olho uma empresa grande, com vários sócios, obviamente, quando esta pessoa se apresenta, ela é o quê? Ela é empresário. Por que ela é empresário? Ela é empresária, perdão, ela é empresária porque ela é integrante de uma sociedade empresarial. Assim eu entendo que o empresário individualmente constituído, ele, quando integrante de uma sociedade com outras pessoas, ele não perde a sua condição de empresário. É que, para efeito da sociedade, se eu olhar quatro pessoas numa sociedade, quatro pessoas que integrantes do quadro social desta empresa, como é que eles são considerados para aquela empresa? Sócios, integrantes daquela sociedade empresarial. Mas, se eu retirá-los dessa sociedade e quiser identificar qual é a atividade exercida por eles, a atividade exercida por eles é de empresário. Por quê? Porque a lei, assim, o quer quando eu defino que a sociedade empresarial preenche, observa, adota os mesmos pressupostos adotados para o empresário quando visto de maneira individual. Bom, pois bem, parágrafo único do artigo 982. O parágrafo único do artigo 982, ele diz, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, vejam só, na verdade, a complexidade da estrutura de sociedade por ações mostra o quanto eu tenho que definir e estabelecer alguns procedimentos. Então, observem, quando eu falo de sociedade, eu estou falando de sociedade pura e simplesmente, porque as variantes, sociedade incomandita, sociedade por ações, sociedade, qualquer outra espécie de sociedade, levará em conta as regras iniciais do direito empresarial. Então, vamos aguardar aí a primeira pergunta do dia. O que é sociedade empresarial? Sociedade empresarial é aquilo que está definido no Código Civil. Vejam, quando pessoas com finalidade específica ou não, preenchendo os requisitos do artigo 966, inclusive com seus impedimentos e restrições, constituem uma sociedade empresarial. Ou seja, sociedade extra formada por pessoas que querem praticar atos de comércio. Porque atos de comércio era muito simples para o Código Civil. Então, ficou atos empresariais muito mais amplos, muito mais adequados à realidade desse procedimento de comércio do que era simplesmente tratá-la como ato, como uma sociedade meramente comercial. Portanto, sociedade empresarial, a associação de pessoas visando a prática de atos de comércio empresariais, restringindo-se às regras do artigo 966, 967, com aplicação imediata sobre elas. Muito bem, prosseguindo. Vamos falar sobre os tipos de sociedade, neste momento ainda sem detalhá-las, mas eu tenho um rol de sociedades específicas. A partir do artigo 1039 até o 1092 do Código Civil, eu tenho essas sociedades definidas e tipificadas no Código Civil. Muito bem. O artigo 983, e agora nós começamos a maneira mais intensa fazer um estudo do direito empresarial. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. Sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um destes tipos e não o fazendo subordina-se às normas que lhe são próprias. Então, vejam só. Primeiro, eu tenho tipos de sociedade em que estes tipos de sociedade vão definir, principal e, elementarmente, as responsabilidades dos sócios vão definir a forma de sua constituição, a necessidade de observar regras específicas de participações societárias ao longo da manutenção e do transcurso de vida destas sociedades. Então, quando eu constituo uma sociedade empresarial, eu devo observar que, primeiro, eu vou ou não estar inserido no rol do 1039 até o 1092. Não, não estou. Ah, então é uma sociedade absolutamente simples. Eu e você, ou eu e você e mais alguém, constituímos uma sociedade empresarial simples. Por que simples? Porque eu não vou observar o rol taxativo das sociedades tratadas entre o 1039 e o 1092. Porque esta simplicidade, ela envolve fundamentos, envolve estrutura da minha sociedade. Ela envolve mais. Ela envolve os critérios de responsabilização dos integrantes, ou seja, dos sócios. Aquela afeição dos sócios a que me referia, isto vai ser importante, porque no momento em que houver divergência, no momento em que nós estivermos discutindo, eu vou olhar primeiro qual é o tipo de sociedade empresarial que eu tenho em mãos. Quando vou levar a discussão ao judiciário, quando vou discutir a matéria até, possivelmente, em arbitragem, eu preciso ter em mente o seguinte, que tipo de sociedade eu tenho. Para eu poder definir, dentro dos princípios mais elementares, de objeto, de responsabilidade, de localização e das atividades praticadas, entender, entender efetivamente do que se trata, do que nós estamos em mãos, com que tipo de sociedade nós temos. Ora, tanto assim, que no parágrafo único do mesmo artigo, do 983, ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo. Ora, vejam só, aí, vejam que, diferentemente dos artigos que nós estávamos discutindo anteriormente, estes começam a ter um pouco mais de delicadeza no trato da matéria. Aqui, quando eu falo na constituição da empresa, eu estou e tenho que ficar muito atento, porque, fora do rol, vamos esquecer o rol porque o rol não nos interessa agora. Repito, do 1039 a 1092, o rol não nos interessa agora. O que nos interessa agora é saber por que o legislador inseriu este artigo na forma do artigo 983. Porque eu estou diferenciando sociedades um pouco mais complexas do rol com aquelas de constituição mais simples, onde eu tenho que me preocupar, nós vamos ver em aulas posteriores, sobre os atos constitutivos, sobre a celebração do nosso objeto, da nossa discussão, eu tenho que me ocupar das responsabilidades. Eu tenho que preservar a simplicidade para que a atividade empresarial se desenvolva de maneira livre em detrimento de regras mais específicas, mais detalhadas para sociedades que só poderão ser constituídas se e somente se forem observadas as regras para a sua constituição. Até porque algumas atividades empresariais só comportarão a constituição de empresas elencadas naquele rol taxativo do 1039 ao 1092 do Código Civil. Quando falamos da constituição da sociedade, é importante eu entender uma questão muito, muito, muito relevante que fala-se da personalidade jurídica. A constituição da empresa começa a ganhar corpo e começa a ganhar importância quando eu começo a ler nos artigos que vêm logo a seguir da Constituição da sociedade, a questão envolvendo a personalidade jurídica da empresa. Meu Deus, o que é a personalidade jurídica? Claro, imaginem aqueles que nos estão assistindo o seguinte, quando eu tenho um empresário, eu consigo identificar pelo nome da empresa, pelo meu nome, XY de Souza e Silva, por exemplo. Então, eu sei identificar que XY de Souza e Silva é, de fato, o empresário, que aquela empresa é representada por aquela pessoa. Diferentemente, quando eu vou olhar o nome de uma companhia, quando eu olho lá, companhia brasileira tal, companhia norte não sei do quê, porque quando eu começo a olhar o nome de uma sociedade, eu não consigo identificar pela simples leitura de sua denominação, de seu nome comercial, quais são os integrantes dessa sociedade. Então, os atos que estão sendo praticados, são praticados pela sociedade. Claro, alguém está assinando, alguém está representando, mas eu não consigo identificar, a não ser que leia os atos constitutivos, eu não consigo saber, eu não consigo saber, à primeira vista, quem são seus integrantes. E aí, a personalidade jurídica é a pessoa, eu estou olhando para a empresa com CNPJ tal, é ela que está negociando, é ela que está empreendendo, é ela que está à frente dos negócios. Claro, que por trás, a composição da sociedade é que está por seus sócios, com os princípios de afeição entre sócios, está tocando o seu destino. Muito bem, mas olha só, quando eu olho o artigo 985 do Código Civil, eu vejo lá, a sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição, no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Ou seja, eu pego, reúno quatro pessoas, vamos falar da sociedade, preencho todos os requisitos, faço declarações, objeto, limitações, contratos, faço o registro. A partir daquele momento, para efeito geral, fiscal, tributário, para terceiros, a minha empresa está efetivamente regular, está inscrita. Então, a personalidade jurídica da empresa, ela está efetivamente consagrada com o registro. E por que que isto traz hoje grande importância? Porque vocês que estão nos assistindo, quando estudam direito do consumidor, por exemplo, o direito do consumidor foi um dos primeiros a tratar desta matéria de desconsideração da personalidade jurídica de maneira clara, ou seja, enquanto a empresa está perfeita, os seus destinos estão sendo tocados regularmente, eu não considero os sócios individualmente, eu considero a empresa, cujos sócios a integram. Quando a empresa começa a praticar atos que podem levar à insolvência, os sócios, os sócios praticam atos que podem levá-la à insolvência. Quando há uma irregularidade na sua constituição, de maneira que eventual troca de sócios, substituição de sócios e outros atos podem prejudicar terceiros. Então, por exemplo, o Código Consumidor, ele trouxe a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é nada mais nada menos de que, se isto ocorrer, se a irregularidade da sociedade ficar evidenciada, eu posso desconsiderar a personalidade jurídica e responsabilizar os sócios de maneira pessoal. Então, olha só que coisa, sociedade XY, nome da sociedade, com cinco sócios. Quando eu registro, eu estou constituindo a minha personalidade jurídica daquela empresa, mas ela não é absoluta. Eu posso desconstituir, se e somente se eu tiver atos praticados pelos sócios, em nome da sociedade, que podem levá-la à insolvência, que podem, de maneira irregular, dissolvê-la. E aí eu posso responsabilizar os sócios pessoalmente. Por quê? Para se evitar a fraude, para se evitar que a empresa fique, por exemplo, descapitalizada, sendo levada à quebra com os seus sócios, com um patrimônio desviado, por exemplo, dos frutos da sociedade. Então, para que eu consiga satisfazer credores, credores não só comerciais, posso também, aos exequentes dos processos de execução, eu posso desconstituir a personalidade jurídica, que significa que eu vou responsabilizar os sócios com o seu patrimônio pessoal por atos praticados na sociedade e cujo resultado prejudicou a sociedade. Então, quando eu olho o artigo 985, eu vejo lá que a personalidade jurídica se consolida com a inscrição, mas ela não é, ela não pode ser imaginada, para vocês que estão nos assistindo, ela não pode ser imaginada, sempre considerando a sociedade e desprezando os sócios. Eu tenho que considerar os integrantes. Tanto assim, repito, que a desconsideração da personalidade jurídica é pegar a empresa que está registrada, que de alguma forma está sendo levada à insolvência e responsabilizar os seus sócios pessoalmente. Vamos à segunda pergunta do dia. O que são atos constitutivos e os constitutivos de sociedade? Os atos constitutivos se configuram nos documentos que estará lançados nos arquivos dos órgãos que recebem os documentos das sociedades empresariais. Onde estará lançado o quê? A mesma situação que nós tratamos quando falamos do empresário. Lá nos atos constitutivos eu vou saber quem são os sócios integrantes. Qualificação desses sócios. As declarações de que não existem impedimentos, que estão capazes. Qual é o objeto da sociedade? A sede da sociedade? O capital dessa sociedade? A cota a que cada sócio tem direito e que integralizou. Ou seja, os atos constitutivos vão mostrar para mim como é que essa sociedade empresarial está constituída juridicamente. Ora, nós não vimos que a personalidade jurídica se dá com a inscrição do registro? Muito bem. Ora, se eu registrei à sociedade os meus atos constitutivos, é porque eu quero que terceiros que querem saber quem são os integrantes para todos os defeitos legais, saibam que para aquela sociedade eu tenho aquelas pessoas com aqueles regramentos previstos na lei representando a sociedade. É tão relevante porque quando eu falo de atos constitutivos, eu estou falando, como o próprio nome diz, de atos que promovem a constituição da empresa, definindo os sócios, as responsabilidades. E eu posso definir mais os meus atos constitutivos. Eu posso definir atividades específicas para cada sócio. Eu posso definir que, numa sociedade, por exemplo, numa escola, quatro sócios, um sócio responderá pela parte pedagógica, um outro sócio pela parte administrativa, um outro pela relação pedagógica com professores. Eu posso ter um outro só com as finanças. Ou seja, eu vou ler nesses atos constitutivos, é a vida da empresa, na sua constituição. Não estamos falando nos livros contábeis. Nós estamos falando nos livros comerciais. Nós não estamos falando ainda na vida financeira da empresa. Nós estamos, neste momento, discutindo a empresa no momento em que ela é constituída, no momento em que ela tem o seu registro reconhecido, deferido, e o exercício da atividade empresarial, com todos os requisitos, atributos e consequências da atividade empresarial. Perfeito? Então, a pergunta de atos constitutivos, vulgarmente, vulgarmente, as pessoas confundem que atos constitutivos só se configurariam em contratos. Ah, então, o contrato social. Não. São os atos que constituem a empresa. Atos do registro, atos que demonstram quem efetivamente, perdão, qual é a sociedade e quais são os seus integrantes. Perfeito? Vamos lá. Então, nós estamos tratando agora, nesta aula, sobre as sociedades empresariais. Então, observem o seguinte. Quando eu tenho, nos meus atos constitutivos, eu tenho uma possibilidade de estabelecer o maior número ou uma infinidade de obrigações, de atributos, a todos os sócios que nela integram. Dentre eles, eu posso destacar nos atos constitutivos o quê? A definição de objeto específico. Então, quando eu falo de uma sociedade de propósito específico ou de objeto específico, eu estou definindo que aquela sociedade só tem como atividade preponderante o que está definido no seu objeto social, que nós vimos a partir da leitura do artigo 966, que eu tenho, dentre os meus requisitos de registro, objeto. Então, eu vejo também, no que diz respeito à sociedade empresarial, outras questões relevantes. Por exemplo, como definir as responsabilidades? Eu posso ter sócios que fiquem com um maior número de responsabilidades do que outros? Eu posso também definir como ficará a sociedade na sua dissolução e dizer que apenas um sócio ou outro sócio ficarão responsáveis por essa dissolução? Essas questões, elas são importantes. Por quê? Porque neste capítulo, neste livro que nós estamos discutindo, a constituição da sociedade, é neste momento, na formação dos seus atos constitutivos, no momento em que eu levo ao registro, é que eu preciso definir toda a estrutura fundamental e elementar da minha sociedade empresarial. Nessa discussão de atos constitutivos, a relevância se dá, como eu já disse, de maneira reiterada, porque é fundamental que se conheça a estrutura do ato constitutivo da empresa, da sociedade empresarial, para que eu possa entender os outros atos que vão ser praticados pelos sócios, em nome da sociedade, e com os reflexos que isso vai adivir para o âmbito do direito empresarial. Mas, me ocorre aqui uma pergunta importante. E como fica a questão de um empresário rural? Vejam, empresário rural é empresário rural. Por mais que eu esteja pilheriando com esta repetição de empresário rural é empresário rural, porque o Código Civil disse, olha, não posso confundir empresário com empresário rural. Então, olha, quando eu pego aqui o artigo 984 do Código Civil, vejam só como ele tem a redação na sua primeira parte. É um artigo extenso, mas a primeira parte é interessante. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria ou de empresário rural, e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do 968, aquela dos requisitos de inscrição, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis. Então, veja, eu posso transformar uma empresa rural em empresa normal? Posso. Agora, observe uma coisa. As transformações de empresas devem ter regras específicas. E eu sempre vou observar que a manifestação dos sócios na sua transformação, ela é essencial. Por quê? Porque numa sociedade, por exemplo, em que eu tenha três sócios, a transformação, as alterações, elas devem ser concordes. Elas devem partir do princípio de que todos os sócios estão concordando com a sua transformação. Perfeito? E quando eu falo aqui de empresário, quando eu estou lendo o artigo 984, e ele diz assim, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis. Por quê? Porque empresário rural, repito, é empresário rural, ainda que desta atividade rural, ele receba, tenha como resultado, uma atividade que lhe dê algum rendimento financeiro. Perfeito? Mas, eu estou diferenciando quem é rural daquele que exerce a atividade mercantil. Ok? E olha só que interessante. Quando eu pego um daqueles enunciados, quando eu pego um daqueles enunciados da Justiça Federal, eu vejo aqui, para reflexão, para entendimento de todos, quando eu vejo lá, olha, é o enunciado número 204. A proibição de sociedade entre pessoas casadas sob o regime da comunhão universal da separação obrigatória só atinge as sociedades constituídas após a vigência do Código de 2002. Perfeito? Então, observem que a discussão aqui tratada envolve as pessoas casadas que constituem uma sociedade. Por quê? Porque as ressalvas que o enunciado da Justiça Federal trouxe é por conta de marido e mulher casados constituírem uma sociedade. Como fica o patrimônio? Vejam, nós discutimos momentos atrás a personalidade jurídica da empresa e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ora, marido e mulher casados constituem a empresa. Na desconsideração, como ficaria a discussão do patrimônio? Do patrimônio pessoal, inclusive? Então, vejam, a proibição de sociedade entre pessoas casadas se dá antes. Por quê? Antes do Código de 2002. Porque antes do Código de 2002, as regras eram possibilitando a não tangência do patrimônio do casal. O que não ocorre a partir do Código de 2002. Na exata redação, repito, do enunciado. artigo 204 da Justiça Federal, que trata, na interpretação do artigo 977 do Código Civil. Ok? Muito bem. Então, vejam. Temos ainda a discussão sobre os atos constitutivos, como uma companhia de ações, uma companhia constituída, uma sociedade por ações. O que diferenciaria de uma sociedade por ações, de uma sociedade simples ou uma sociedade mais complexa? Basicamente, você tem, numa estrutura de sociedade por ações, um regramento muito mais rígido e mais detalhado, tanto do ponto de vista civil, como também do ponto de vista tributário e fiscal. Numa sociedade por ações, por exemplo, eu posso ter a eleição de diretoria. Então, quando eu falo em atos constitutivos, eu vou ter, além da constituição da sociedade por ações, eu vou ter definido o critério de administração da sociedade por ações. Por quê? Porque, para todos os efeitos, se por ações, eu tenho pessoas que integram a sociedade, acionistas, que podem ser diferentes daqueles que estão à frente da sociedade, que são os seus dirigentes, que podem ou não integrarem o quadro social. Você pode ter, por exemplo, um administrador contratado para gerir os destinos de uma sociedade por a sociedade por ações, por exemplo. Então, atos constitutivos, ele se encerra na observação atenta de que é nele ou neles que eu devo observar toda a estrutura jurídica da sociedade empresarial. Tanto do ponto de vista da sociedade, como também a regra e as regras de estabelecimento de responsabilidades para os seus integrantes. Me parece que temos uma próxima pergunta agora, que é a pergunta número 3 do dia de hoje. Qual a diferença entre sociedade simples e empresarial? Na verdade, há um certo conflito nesta redação, que aparentemente o legislador quer dizer o seguinte, então quer dizer que sociedade simples é alguma coisa muito simples e uma outra sociedade empresarial. Não, na verdade, são sociedades empresariais. A sua estruturação, a sua formulação é que está entre a simplicidade e, não vamos dizer complexidade, mas um maior detalhamento. Então, quando eu olho naquele rol do 1039 até o 1092, são as sociedades que têm a sua estrutura muito definida, muito clara e apontar naquele rol específico. Uma sociedade mais simples é uma sociedade, na prática de atos empresariais, mais simplificados, não tão complexos, embora eu queira sempre evitar essa expressão complexa, ou melhor, a palavra complexa, para que não fique uma antídese entre o que é simples e o que é complexo. Então, tudo que é simples, então é o oposto de simples e de simples é complexo. Não, não é. Nós estamos aqui discutindo o detalhamento, o exercício da atividade empresarial. É isso que muito mais quer dizer a norma legal quando se refere a sociedades empresariais e sociedades simples. Na verdade, ambas têm a destinação de sociedade empresarial. As demais são simples, porque simples na sua constituição, simples na formulação e na sua estrutura. Então, no dia de hoje, nós tratamos nessas aulas, nessa aula, o que é a sociedade empresarial, os tipos de sociedade empresarial, os atos constitutivos da sociedade empresarial. De uma maneira resumida, eu tenho a sociedade empresarial, integrada com um fim específico da prática de atos empresariais, onde eu devo observar que os seus integrantes, sócios, devem observar as mesmas regras para o empresário individual, considerado assim pelo Código Civil, a partir do 966, 967, 968. Observar que a minha sociedade empresarial também deve ter a inscrição de sua constituição junto aos órgãos competentes, para que eu defina, para terceiros inclusive, quem são os seus integrantes, quais são as suas responsabilidades, capital, onde é a sua sede, para que não paire dúvidas a respeito da regularidade da constituição desta empresa. Porque, hoje em dia, abre-se empresa, com uma certa dificuldade, a empresa tem o seu curso de vida normal, quando começam os problemas, há o encerramento irregular dessas empresas. Tanto assim que o STJ lançou, tem a súmula 435, que trata do encerramento irregular. Vejam só o que diz a súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Vejam que, como nós falamos hoje dos atos constitutivos, falei da personalidade jurídica e falei da desconsideração da personalidade jurídica. Vejam que esta súmula vem ao encontro do que nós estamos discutindo na matéria de hoje. Ou seja, o sócio, com as suas responsabilidades, a inscrição da sociedade e qual o seu efeito. Olha só, inscrevo-me à sociedade. De alguma maneira, esta empresa para de funcionar, dissolvida irregularmente. Por que dissolvida irregularmente? Porque eu não promovi a sua dissolução formal. Ou seja, não fui ao órgão competente e promovi a baixa com as anotações específicas de seu funcionamento. A empresa nasceu, viveu e morreu. E a morte da empresa, me perdoem a expressão morte da empresa, entre aspas, ela é feita quando eu dou baixa nos meus registros de maneira formal. Então, se eu consultar no registro, eu vou verificar que um dia a empresa XY, ela teve o seu início em tal época, com tais pessoas, teve a sua vigência de atividade durante tanto tempo e, determinado outro tempo, ela efetivamente terminou. Então, aqui, a análise da súmula 435 mostra que a desconsideração de personalidade jurídica é importante. Por que? No meu ato constitutivo, como eu já havia dito anteriormente, se eu estabeleço as regras de responsabilidade entre sócios, eu também o faço também para dizer que determinado sócio é o sócio-gerente. Quem é o sócio-gerente? Não confundam o gerente empregado com o sócio-gerente. O sócio-gerente é aquele que toca os destinos da empresa, que responde de uma maneira muito clara, de maneira administrativa, financeira. Ele é, você olha no contrato, olha para as atividades praticadas por ele e verifica que, de fato, ele é o que manda nos destinos da empresa. Por isso, sócio-gerente. Sócio-gerente. Por favor, não confundam com gerência empregado-gerente, porque todos, em tese, que trabalham para o empresário são os seus prepostos. Também não confundir com a figura de preposto no âmbito da Justiça do Trabalho. Aqui, nós estamos falando de representantes do empresário. Perfeito? Então, sintetizando para o resumo da aula de hoje, discutimos a Constituição, a inscrição, a responsabilidade dos sócios e a sua efetiva responsabilização com relação a terceiros. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho